Bom dia, gente, tô aqui na casa dos meus pais, ó, pai tá aqui colhendo maracujá, né pai? Isso, ó, eu colhi algumas coisas hoje aqui, vamos ver aqui o que nós temos aqui, maracujá, acho que tem que cortar banana, tem que colher batata doce, tem muita coisa hoje. É, eu acho que tem algumas batatas doce aí. Olha, gente, o pé de maracujá tá carregadinho, acho que não dá muito pra vocês verem, porque tá com muita folha, né, mas tá carregado, gente, por baixo dessas folhas, tá carregadinho de maracujá, ó, olha lá, o pai pegando lá, ó. Tem um bonito aqui, ó, olha. Deixa eu ver, porque ele fica escondido. Escondido, é. Não dá pra ver. E a outra aqui, ó, escondidinho. E ele nasceu aqui sozinho, né pai? Foi, são presentes de Deus, né? É, gente, e foi enramando, enramando, olha, que ficou... Deixa eu entrar lá por baixo? Ficou imenso. Ficou lá de baixo pra ver se eu acho algum escondido. Olha aí, gente, o pai tá bem escondido aqui, ó, debaixo do pé. E olha, por baixo aqui, ó, dá pra ver mais, mais os maracujázinho, olha. Tá carregado, gente do céu. Olha lá, gente, ó, tudo por baixo, ó. Nossa, aqui, aqui não vai dar pra ver muito bem, mas tá bem por baixo dos maracujá, que já tá bom. Esse aqui acho que tem que esperar mais um pouquinho. Vou pegar ali, do lado de lá, você vem, vem lá em cima. Olha, gente. Vá em cima da calçada, vê o que você vê. Olha. Vê. Tem mais, acho. Tem que ver outros, não é? Ah, esse aqui. Aqui. Olha. Olha aqui. O que tá bom, dona? Nós vamos acelerar. Tem pra cá. Olha. Olha, gente, o balde está enchendo de maracujá Olha que benção A mãe está aí Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem Hoje tem bastante coisa para a gente colher aqui, né mãe? Tem um pouquinho Casoável Tem fruta do conde, tem essas mexeriquinhas Eles falam Pedidinha Não sei o nome exatamente dela E ela é gostosinha, né? Ela é cheirosinha, não tem nada de pedidinho E ela é gostosinha, né? Muito gostosa Aí tem que pegar antes, porque senão o bicho entra nela Entra e apodrece aí o chão Tudo cheio É, já está cheio Ali tem fruta do conde Tem banana Para colher Tem um pouquinho de coisa Gente, tem um pezão aqui, ó De fruta do conde Mas está lá em cima Está bem alto Não sei se vocês vão conseguir ver Mas está tão bonita As frutas Não se fosse sol Se tivesse sol aqui Pegasse sol Mas sombra, né? É Não fica tão doce E some de vista as frutas, ó Acho que não dá para vocês verem Muito bem Por causa que A folha é a mesma cor da fruta Mas está carregado Gente do céu Vamos ver se o Carlos consegue pegar Porque ele é magrinho, né? Já está trocado Ah, o Marzinho está aqui também E aí, Gabriel, beleza? Você consegue subir nessa árvore aqui, ó? Não Você pegar lá em cima? O que você quer pegar? Ué, essas frutas aí você não quer pegar? Manta verde Olha lá mais Mas ela madurou Se deixar ela madurar Ela, o passarinho, come tudo Olha lá, tá vendo? Olha lá O pessoal aqui Puxa isso aí Pera para cima e dance Olha, gente Tem duas É, arranquei com galho Não dava para pegar Olha Lá no alto Tem que deixar assim Olha, gente Tá boa, né? Não, tá boa, né? Pegou, amor? Conseguiu pegar um? Chegou, amor Que bebe Mãe, depois que faz calma Já está madura Não, não foi põe na caixa Não, não foi põe na caixa Desculpa Vê Ó Acabou, amor? Deixa eu ver Hum, muito bom Tá? Uhum Olha, gente Olha, gente É fresquinha Essa daqui, ó Direto do pé Pelo menos conseguiu pegar Quatro, né? Vamos ver se nós vamos conseguir Pegar mais Pai, já aproveitou Pegou aqui um caixa de banana Olha, pai Tá bonito, hein? Olha, gente Que riqueza Olha Como tá bonito Tirar os... Não suja depois, ó Limpar Olha, gente Tá bonito, hein, pai? E... Isso aí é a nanica mesmo? Ela dá uma capa, né? Nanicão Nanicão? Hum Olha, gente Vai, vai Pegar mais esse caixa, ó E esse tá Bem maior que o outro ainda Ah Tem um barranco aqui? É, ó Ali é bem à beirada da rua Cuidado Cuidado Pera o swipe, hein? Chegou o reforço Gente, esse barulho aqui Vocês sabem, né? Como eu tô aqui na casa dos meus pais Aí tem um barulho ali da... Da rua aqui, ó Que liga as rodovias, né? Então a todo momento Tá passando o carro aqui Mas desconsiderem esse barulho Não vai Foi bom, caixa Olha, gente Aqui é tudo no ao vivo, ó Mas pelo menos o caixa tá aqui, ó É, quase perdeu na vida Olha, gente Que delícia Olha o tamanho do tamanho desse caixa É, só pra um pegar era complicado Gente, o pai tá levando ali mais um caixa Caixa tá aqui com mais um Deixou mais pesado pra lá E ali na frente, ó Já tem um Engatilhado já pra próxima colheita Eita, que esse é maior ainda Eu achava que aquele lá Eu achava que aquele lá Tava grande Mas esse Gente do céu Tá enorme Nossa, tá enorme Enorme, enorme, enorme Que lindo Olha o tamanho, gente Esse vai ser pra próxima colheita Logo, logo A gente já vai tá Pegando esse caixa aqui O pé de mexeriquinha também Ó, tá carregadinho Né, pai? Aham Tá carregadinho Tá cheio Ela tem um cheirinho, né? Tem Olha, gente Que delícia Boncão, né, pai? É Olha, tá carregado Daqui a pouquinho vai ficar boa É Olha Já tá boa Já tô Chupei uma dela Tá docinha É Os cachos já tá até Tambando, é Olha Gente Que delícia Gente, agora a gente vai pegar Chuchu Que delícia Ó, tá caindo ali Tá muito no alto, né, pai? Tem que puxar, né? Tem que puxar Aí quando cai Pega Ó, o pai já tá colhendo ali Os que caiu Isso não perde, né? Olha, gente Ó os que já caiu aqui, ó Tá tudo na mão do pai aqui Olha, pai Tem bastante Vamos pegar mais É que não dá pra ver, né? Porque tá no alto É Tá no alto, tá cheio É Mas tá cheio, gente Tá docinha essa porcanza Tá, sem hidrotóxicos Muito bom Olha Essa é a verdadeira laranja, né? Olha Caiu Olha ele ali, ó Delícia Saladinha de chuchu, hein? Olha Olha, gente Deixa eu pegar esse aqui também Da ponta Aqui, ó Ó Olha Olha Olha, gente Que coisa linda Tá caindo mais Esses dias ele apanhou 92, né, mãe? 90? 91 Nossa Chuchu Bom demais Salada Bolinho de chuchu Dá pra comer tanta coisa É verdade Olha Não parece que cair, gente Caiu dois ali, amor? Caiu três Pegando mais ali, ó Olha, gente Tem que pegar rápido, ó O bicho dá uma raspada nele aqui Eu acho que é uriço Sei lá O que que é isso? Bichinho Tome tudo Senão come tudo Olha esse tamanho Nossa Que tamanho Bom demais Caiu Morar na roça É tudo de bom Verdade Olha Caiu nos braços dele Nos braços Olha que lindo Um Mais dois Mais dois Três Três Ó Um aqui, ó Por isso já mordeu ele Mordeu? Por isso já Nossa, quis comer Chegou primeiro Tem que jogar fora, né? Ah, dá pra aproveitar, né? Amor Aqui, ó Tem mais um aqui Olha ele ali, ó Olha, amor Tá bom, tá? Hã? Tá bom Pegar na face Rapaz, tem um aqui, ó Onde? E, ó Caiu Eita, caiu bom, gente Encheu o balde E o balde é grande, hein? Olha Delícia Vamos pra batata É, agora a gente vai pegar o que é, pai? Batata doce Ah, que delícia Vê se tem, né? É, vou ver se tem Não tem nada É Vai ter Vai ter, sim Eu plantei Eu plantei uma benção de abóbora aqui Que não só serviu pra Pra me fazer sujeira Não tem nada Nada? Não tem nada Eu acho que é porque tem que ter sol, né? Aqui não bate sol, não tem sombra Não, não tem não Não, não saiu nenhum pra remédio Olha, já tô vendo, hein? Já tô vendo aqui o sinalzinho Da batata Opa Olha Ó, começando algumas aqui, ó Gente Olha Opa Coisa boa Eu gosto de fazer frango cozidinho com batata doce Eu amo Olha É bom mesmo? Ai, minha Que lindo Ai, minha Gente A gente não ganha pra onde é o batata doce, né, amor? Aqui não Opa Olha o seu açafrão Deixa eu ver aqui Depois eu vou Prontar de novo Vixe, tem muito aí ainda, eu acho, hein? O café é boa, hein? Hum Tira essas ramas primeiro Olha o sinalzinho De outra O açafrão O açafrão é o É açafrão É açafrão mesmo É açafrão aqui, ó Ai, açafrão Põe aqui Não presta Ah, não presta? Não presta se tem mais Parece que não tem Eu vi uma por aí Olha lá Hã? Eu vi uma por aí Não, não põe nada Olha, gente, essa é o tamanho Que linda Faz uns quatro meses que ele encontrou, né? É, acho que sim Quatro meses, ó Olha O que você quer fazer? Olha que lindo Ai, que linda Que delícia Vim pra passar um dia aqui e vou acabar fazendo a feira Depois a gente vai tomar café com um bolinho de churros Que eu fiz Verdade, gente Um bolinho normal Deixa eu ver se tem mais Que dia a gente faz Massa branca Ai, ai Ai, amor Olha, parece que é só grande, hein? Olha Cuidado pra não picar ela Vou colocar de novo a mão aqui Pra ver Deu um quilo aqui? Deu um quilo Temos três quilos aqui Não Eu acho Acabou? Acho que sim, né? Será? Acho que tem alguma Uma pequenininha aqui no meio, mas Parece que lá na ponta tem uma coisinha roxa lá Ah, é lá na pontinha Pro lado de cá Não tem Não tem nada roxa aqui não Eu vou plantar aqui de novo, tá? Agora? Uma rama aí Aqui, ó Deixa eu pegar uma rama bonita Da ponta Aí o pai já vai plantar mais aí, ó Vou plantar mais aqui, ó Vou plantar mais aqui, ó Se uma falhar Se uma falhar A outra não falha, né? Tá bom? É Eu vou plantar mais aqui, ó Boa Tá bom, né? Tá bom, né? dela, enterrar em um lugar de terra bem fofa. Daí ela cresce. O segredo é essa terra fofa então? É, se não a terra dura não, a batata não desenvolve. E igual mandioca, né? Mandioca também tem que ser terra fofa, não tem? Ah, sim. Tudo que é raiz, né, que vai crescer embaixo da terra, precisa ter... Fofar a terra. É, se possível fazer uma leira assim, um montão de terra pra se desenvolver aí dentro. Uhum. Vamos, daqui a 4 meses pode vir aqui que tem mais. Agora é só esperar. Agora procurar mais por aqui. Vamos ver se vai estar boa igual essa que a gente colheu agora. Vocês acham que vai ter ou não? Nossa. Maurício. Você aí comeu bastante chuchu, hein? Ele gosta de chuchu também. Talvez a gente nem colhe todas hoje, né? Se tiver bastante, a gente deixa um pouco pra depois, né? Uhum. Alguém aí gosta de batata doce? Aqui a gente gosta muito. Minha mãe gosta de batata doce assada na brasa. Ela ama. Olha, gente. Já começou. Parece que não tem muito. Tem aí, ó. Olha. Ai, amor, você se cortou. Vamos ver. Amor, eu acho que tem mais uma aqui, ó. Onde está essa coisinha roxa aí? É do seu lado. Coisa roxa. Ah, sim. O que é? O que é que tem mais uma tomada agora? Qual que é a sensação de plantar e colher? Muito boa. se a gente planta, esquece de repente a gente começa a ver que tem alguma coisa ali a gente fica feliz e dá vontade de plantar mais ainda e até na vida da gente também se plantar coisas boas colhe coisas boas estou colhendo batata porque eu plantei batata se tivesse plantado alguma outra coisa de maneira alguma ia colher batata então a gente colhe o que a gente planta dá um ensinamento a natureza ensina muita coisa pra gente você falou que ia colher pelo menos uns 2 kg de batata só deve ter uns 5 olha, tem mais aí gostou 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 lindo Chilindros! Parque! Parque, ele tá muito lindo! O que você tem? Cortou alguma aí, ó. Acho que não. É só essa pequena mesmo. Agora, vai plantar mais aqui? É, deixa plantadinho já, né? Aproveitar e deixar plantada já, né pai? Mais um pouquinho. É, no próximo vídeo de colheita, já vai ter de novo. E é tão fácil, né? Uhum. Batata doce. Sinceramente, eu nunca vi. Vou tentar. Você não é da roça, né? Ah, sou um pouco. Eu sou caipira, mas não fui muito da roça. Não é da roça e eu já sou da roça. Na roça. Eu já fiz de tudo na roça. Você nunca morou na cidade? Não. Na cidade, na cidade não. Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. Vender queijo? Nada. É uma música. É música? É o que pensando aqui, é? O que pensando aqui? Oxe pai, vendeu queijo? É música. É uma música. Ah, agora? Mais uma? É. Tem uma pequena ali, tem outra lá. Não sei qual que eu vou. Tem aí? Tem uma pequena ali. Também. Tá na beira do mar? Vamos ver, né? O que que nos espera agora? Olha, já tô vendo, hein? Hã? Já tô vendo, hein? Olha, olha o tamanho da lenda que eu fiz aqui. Bem pequena, né? É. Bem pequena. Essas ainda são pequenas. Não é pequena nada. É. Tá rachando isso aqui. Não tem que pegar rápido quando começa assim? Hã? Rachar? Não sei por que que rachou, né? Tem muita chuva, o que que é. Olha! Vai deixando aí no ar, que não consegue fazer isso. Olha! Tinha pequenininha ainda que ia crescer, ó. Tá vendo? Pode deixar. Olha! É mais fácil você trazer o balde aqui. Já encheu. Vamos ver se tem mais alguma desse lado. Tem uma pequena. Tinha pequenininha. Tinha pequenininha. Tá bem pequenininha essas. Nem sei, hein? Tô vendo. Olha! Aonde parece que não tem? Tem! tem mesmo que bonitinha olha gente meu pé menorzinho aqui não tinha nada é o que mais tem olha como explica isso olha gente o tanto achamos que não ia ter nada né pai esse menorzinho bem pequenininho mesmo o pezinho olha gente olha meu Deus tem olha aqui tem que a gente achou que não tinha mais uma aqui olha olha gente não parava de sair batata achei que já tinha acabado os pés nossa parece que tem nem parece que foi limpo por cento né mas é cada chuva né parece demais bora lá nossa vem por cima primeiro depois você achou um pouquinho só pega só um pouquinho pra isso ah já tirei não mas não tem isso não no galho não assim apodreceu apodreceu querendo apodrecer já muita chuva né muita chuva olha aí olha aí olha aí a terra tá bem não né então se demorasse ia apodrecer né olha aí olha aí olha aí olha aí essa é uma vai ficar legal olha deixa eu ver já pôs uma grande aí não pôs duas né deixa eu descer desse monte esse monte tem que limpar direito chuva um mato trece mais né sim convida pra lá acho que é o que vai ter mais esse acho que o que vai ter mais é esse aqui tem que limpar aqui vamos lá vamos aqui será que tem mais não sim tomando só isso segundo balde cansado ó suave tem que deixar secar deixar murchar umas duas semanas ela fica mais doce tá certo vamos ver mais esse pezinho mais esse aqui né é limpa primeiro ó olha quebrou não sai né não sai ele quebra vamos jogar aqui vamos ver quanto tem aqui quebrou vamos lá vamos lá vamos lá Quebrou? Tá fundo essa. Vamos ver pra cá se tem mais alguma. Tem umas que afundam, né? Uhum. Será que foi ruim a colheita, gente? Eita, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Olha que delícia! E tudo natural, hein? Tudo natural. Gente! Pra finalizar, minha mãe preparou aqui um cafezinho pra gente, ó. Fez esse bolinho aqui simples pra gente tomar com café, comer com café, né? Tomando café. Fez esse bolo de chus lindo. Carlos, amo bolo de chus, gente. Olha. E pra cá tem mais coisas, olha. Ai, que delícia. Então, vamos tomar café. Bora lá. Saborear essas delícias. Será que tá bom? Olha como tá bonito. Será que tá gostoso? É, pessoal. Isso aí foi o vídeo de hoje. Nós... Minha filha esteve aqui em casa. A gente aproveitou pra fazer uma colheitazinha aqui, né? Colhemos lá... Algumas coisas que tinha aí pra... É, que nós plantamos. Batata doce... É, maracujá, banana, né? E tinha mais coisas com o laranja pra colher ainda. Uma acerola. Mas não colhemos tudo. Mas é isso aí. Temos pra hoje. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Que vocês assistam. Compartilhe. Divulgue. Ajude a gente aí. Deixa o joinha. Não vai esquecer do joinha. Tá bom? Muitos visualizam o vídeo, mas não... Não deixa o... O like. É muito importante pra gente. É muito importante também que você divulgue aí. Compartilhe com a família. Com os amigos. Sobre o nosso canal. A gente precisa de vocês aí pra nos ajudar. E contamos com essa ajuda. Tá bom? Deus abençoe cada um dos inscritos. Muito obrigado por acompanhar o trabalho da gente. Por prestigiar. Por essa força. Continue assim, né? Junto aí com a gente. E a gente apresentando o que tiver de melhor pra você. O que a gente puder fazer pra mostrar alguma coisa legal, a gente vai fazer. Tá bom? Grande abraço. Fiquem todos com Deus. 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 Obrigado.